Ela chega ao casamento, vai realizar esse grande sonho dela E no ano que vem a apresentadora pretende subir ao altar E aí, Robério, conta pra gente, esse casamento sai? Se casa agora em 2020, é o ano do casal, eles vão se realizar Tudo lindo Chegou a hora, chegou o momento O Boninho deu uma mão pra ela, escrito de ama, bonitinho, vai, mas é engraçado ao mesmo tempo, né? E aí a Eliana entrou e falou dessa história, ela recebeu um pedido de casamento Que estava escondido no jardim, dentro de uma caixinha Com fotos dela e do Adriano Rico E o pedido de casamento, que ainda não saiu esse casamento Mas provavelmente logo vai sair A gente tem dois casamentos que podem sair o ano que vem Claro, depois de pandemia, deixa toda essa fase triste, difícil aí passar Que é o casamento da Sabrina Sato Que o Duda Nagli falou pra revista Tititi Que do ano que vem não passa